Bem pessoal, bom dia a todos. Seja muito bem-vindo. Aqui é o professor Luiz, a aula dessa semana será sobre energia e sustentabilidade. A habilidade ainda continua sendo analisar, representar com ou sem uso de aplicativos digitais, as transformações e conservações de sistemas que envolvam quantidade de matéria e energia, fazer previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas, em processos produtivos e priorizar o desenvolvimento sustentável, uso consciente dos recursos e a preservação da vida em todas as suas formas. As competências socioemocionais, curiosidade para aprender, empatia, resiliência, abertura ao novo, imaginação criativa. A partir desse momento vocês podem colocar um oi aí no chat, pode colocar a série depois para a gente pegar como presença e também não esquecer após a aula vocês responderem o questionário que eu vou disponibilizar, já disponibilizei no grupo lá. Hoje a gente está contando com a presença dos alunos do 1º A e 1º B, que é a professora Raquel, ela está numa reunião. Então vão ficar todos aqui comigo, serão muito bem acolhidos. A Raquel está assistindo também a aula conosco, para depois eu ver a participação de vocês no chat. Então vamos começar, galerinha. Energia e sustentabilidade. Faço referência aqui às estagiárias que ajudaram eu com as imagens, com os slides aqui, a Karen, Mirella e a Natália, com o conteúdo em si, elas estão me ajudando bastante, estão treinando também a ser futuras professoras de química. Olha só, para começar pessoal, olha uma pergunta inicial. Quais as fontes de energia que você conhece? Pode colocar no chat aí. Beleza, quem chegou agora, tudo bem. Olha as minhas ali. Olha, é eólica. E aí, tem mais algum tipo de energia que vocês conhecem do dia a dia? Pode criar bastante hipótese aí. Se você não acha que é energia, pode colocar também que a gente conversa se é ou não a energia. O que mais? Energia geotérmica, energia que provém da biomassa, muito bem. O que mais? Os combustíveis, né? O que mais energia? O que é do nosso corpo? Qual seria, não? E aqui é hidráulica, também. Solar, muito bem. Maré motriz, que nome chique, né? Exatamente. A energia... Ali colocou estatística, acho que eu quis dizer estática, né? Isso, João Pedro. Muito bem, energia cinética, tem a ver com os movimentos, né? O Eduardo colocou ali. O que mais? E a energia que a gente está usando agora? A energia marítima, a Letícia colocou. O que mais? A energia que a gente está usando agora, né? Ninguém falou ainda. A energia elétrica, muito bem, né? E outros tipos também que tem as ondas, aí que a gente utiliza como transmissão de dados também, né? Ondas das mais variadas formas. Beleza, muito bem. Conhecem muitos tipos de energia. Hoje vamos falar especificamente de alguma delas, mas tem aí também as conversões de energia, né? Que a gente... Tipo a eólica, por exemplo, citada aí. É uma transformação de energia do vento, né? Energia mecânica que vai gerar uma... Girar uma engrenagem e produzir energia elétrica. Muito bem. Bom, e renovável? O que é uma energia dita renovável? O que vocês acham? Em poucas palavras. Muito bom dia para quem está chegando aí, agora. Uma energia limpa? Será que toda energia renovável lá não polui? Ou será que polui também, mas é melhor? O nome, né? Renovável. Que vem de recursos naturais. Olha que bacana. Energia que é mais limpa, como o João Pedro colocou. Depois a Maria Eduarda completou. Muito bem. Isso aí, energia renovável. Pode o quê? Ser renovada. Não é energia que tem o seu fim, né? Como, por exemplo, alguma extração de algum combustível dito fóssil. Que ela vai se acabar uma hora, né? Legal seria se acabasse tão logo para a gente começar a utilizar de outras fontes mais naturais. Olha lá. A energia solar, por exemplo, é renovável. Sim. É renovável, é considerada limpa. Até quanto o sol tiver vida. Que daqui a alguns bilhões de anos ainda vai ter o sol aqui, né? Para a nossa alegria. Bom. Bora aqui do desenho. Olha a figura que bacana aqui, ó. Vários tipos de energia. Dentre elas aqui temos essas grandes construções ali. Que parecem até monumentos ali. São chamadas aqui. Aqui é energia geotérmica. Muitas delas aqui utilizam a energia nuclear. Aqui é hidrelétrica. A eólica, como já foi dita. Aqui, por exemplo, indústrias, né? Está liberando ali alguns gases, né? Não dá para saber se são gases poluentes ou não. Mas dá para ter uma previsão, né? Não parece ser vapor de água. Aqui, ó. Uma plataforma de estação de petróleo. Aqui carvão ou outro minério aqui, né? Parecido muito com o carvão mineral, né? Bom. Processos renováveis versus não renováveis. Olha só. Exemplo. Combustíveis para automóveis. A gasolina e o etanol. Qual deles é renovável? Entre a gasolina e o etanol. Renovável, qual seria? O etanol. Muito bem. Entre a produção de energia aqui, ó. Elétrica. Temos a hidrelétrica e a nuclear. Qual que é renovável? Hidrelétrica ou nuclear? Hidrelétrica. Muito bem. Olha. O pessoal aí agitando o chat. Extração de madeira. Tem a madeira sustentável e a não sustentável. A gente vê exemplo aí diariamente na televisão aí. de queimadas, de destruição, de derrubamento de árvores, para o consumo da madeira ou então para a expansão de espaço agrícola, de fronteira agrícola. Bom. E tem também aqui, até na nossa cidade, aqui no entorno dela todo, tem também a plantação sustentável de madeira, que a gente tem o exemplo eucalipto, né? É uma forma mais sustentável de se utilizar os recursos que podem prover da madeira. O que já sabemos sobre a gasolina e o etanol? Olha só um histórico que bacana. A gasolina, a Revolução Industrial, teve a popularização dos automóveis. No século XX teve a obtenção da gasolina por meio da destilação do petróleo. Não podemos aqui, né? A gasolina é um derivado do petróleo. Muita gente acha que o etanol também é. Mas a gente vai discutir daqui a pouco que não, né? Olha, já tem ali na parte da direita também um pouco sobre o histórico do etanol. Bom, em 1950, obteve a gasolina com alta octanagem e a gasolina aditivada. Aditivada é como se tivesse uma espécie de detergente na gasolina que ajuda a limpar as partes internas de um motor e por onde passa a gasolina ali, evitando o seu entupimento e conservando um pouquinho mais as peças ali. Em 1973, houve a crise do petróleo que pôs fim à fartura. Aí começou-se a caçar o petróleo, onde tinha mais recurso, a busca por outras fontes, outras bacias petrolíferas. Já o etanol no século XX e a busca por novos combustíveis. Depois da crise do petróleo teve que ter, por exemplo, a busca por novos combustíveis. E aí surgiu o etanol. E o Brasil é um dos pioneiros nisso. Pessoal, na época de Getúlio Vargas, no governo Vargas, teve ali em 1933. Criou o Instituto do Álcool e do Açúcar. Em 1975, a criação do Programa Nacional do Álcool. Em 1980, fim dos subsídios e a extinção do programa criado. Que pena, né? Em 2003, novo impulso no setor com a criação dos veículos flex. O Brasil é um dos... Olha lá, tem no chat ali, o etanol é da cana. Isso, exatamente, da cana de açúcar. Em outros países, ele é produzido através de outros materiais, como por exemplo, o milho, beterraba, a mandioca. Para fazer etanol, basta que o alimento tenha ali, a substância tenha açúcar. Mas a cana de açúcar é especialista em ter açúcar, né? Olha só o nome. E aí, pessoal, a partir de 2003, um novo impulso. Todos os carros que saem hoje aqui, fabricados no Brasil, são flex. Então, tanto álcool quanto gasolina. Eu, por exemplo, utilizo... Tenho o carro flex, não é um carro novo, é um carro já velhinho. Mas tem a vantagem de poder utilizar etanol. Até nesses dias frios, demora um pouquinho para pegar. Mas pega e é um combustível dito sustentável. Um combustível chamado de combustível verde. Provem de uma fonte natural, da cana de açúcar. Olha só aqui o consumo de gasolina e etanol. Olha só um gráfico aqui, que mostra, por exemplo, o aumento de carros flex, esse de amarelinho. Começou a crescer aqui a partir de 2005. O etanol hidratado ali teve uma alta aqui no ano de 1981 até 89. E aí, é um gráfico bastante bacana para entender, assim, a partir de 2005, a popularização dos carros flex. Hoje, a gente tem aí que a maioria dos carros já saem de fábrica, né? Carro flex. E o Brasil, como eu já disse, é um dos pioneiros no uso do etanol. Bom, meios de produção. Olha que bacana. Enquanto a gasolina aqui, nosso lado esquerdo, ela advinha do petróleo. Ela é produzida através da destilação fracionada do petróleo. Então, é a separação do petróleo. Olha que bacana. Na parte mais alta dessa torre, sai a substância mais volátil. No caso aqui, o gás natural. Abaixo a gasolina, que tem um ponto de ebulição ali a 150 graus. Depois, logo abaixo, uma substância um pouquinho mais densa, né? Mais pesada, o querosene, que o ponto de ebulição é em torno de 200 graus. Abaixo o óleo diesel. Abaixo ainda do óleo diesel, óleos lubrificantes, que tem o quê? A cadeia carbônica mais longa, então mais pesado, mais denso. Tem o ponto de ebulição também mais alto. E, por fim, lá na parte baixa da torre de destilação do petróleo, aparece ali os resíduos sólidos, como parafina, cera, o asfalto, né? O piche de asfalto, o coque de petróleo também. Enquanto aqui, olha que bacana, o etanol aqui. Principalmente no Brasil, né? No Brasil, o uso é especialmente através da cana. Extrai, faz o caldo ali, né? A gente consome também, é muito bom. Trata o caldo, evapora a parte da água e cozinha. Centrifuga para separar um pouquinho da sujeira que tem, né? Um pouco do bagaço e tal. E tem dois caminhos. O primeiro é a secagem, a produção do açúcar. Dentre eles, tem o açúcar que é dito mais saudável, o açúcar mascavo. Depois, a purificação para formar o açúcar cristal. Depois, o refinado. E aqui vem para a fermentação, a fermentação alcoólica. Depois, o uso de bactérias ali, de leveduras, fazem a fermentação, que é a conversão do açúcar em etanol. Depois, a destilação para separar boa parte da água aqui. Aí, tem a desidratação, que é tirar boa parte também da água. E vai lá para a bomba de combustível. E também para outras utilizações, como nosso álcool 92, nosso álcool 70, né? Nunca usamos tanto álcool 70 nas últimas décadas. Vantagem e desvantagem. A gasolina, um carro com uma movida gasolina, tem maior eficiência. Traz mais benefício para o motor e é compatível com a maioria dos veículos. Já o etanol é mais econômico, né? Porque o valor dele é um pouco mais baixo. É uma fonte de energia renovável. O Brasil é líder em produção da cana-de-açúcar. Aqui no Brasil, a gente encontra todo o ecossistema, todo o clima, altitude e longitude, que traz benefício para a produção, para o plantio de cana-de-açúcar. Menos poluente em comparação com a cana-de-açúcar e pode ser obtido através de cana, milho, beterraba e mandioca. Por que menos poluente? É porque ele não polui? Porque não libera gás carbônico? Não. Ele libera gás carbônico, libera vapor de água, assim como a gasolina. Tem menos substâncias tóxicas, como tem na gasolina. A gasolina tem até uma porcentagem de chumbo e também de benzeno, que é uma substância cancerígena. Mas só que o uso do etanol equivale por quê? Porque durante a vida da planta, fazendo o processo de fotossíntese, a cana também captura gás carbônico da atmosfera. Isso é uma vantagem. Desvantagens. A gasolina é mais poluente e não é renovável. Maior custo de produção. O etanol, a desvantagem dele é que é menos eficiente e causa desmatamento. Grandes áreas para a plantação. Então, essa é uma desvantagem da produção do etanol. Enquanto a gasolina tem o processo de exploração, o etanol tem que ser o quê? Tem o plantio da cana. E muitas vezes precisa de grandes áreas que vai ali favorecer o desmatamento para a produção do etanol. Da cana, depois do etanol. Ali, o João Pedro no chat se cheira. A gasolina é tão bom. É até que é gostosinho o cheiro, né? Mas tem que lembrar que contém benzeno, substância cancerígena. Inalar muitos solventes orgânicos assim não faz bem para a saúde. Tanto é que eu falei até ontem na aula, né? Pessoas que trabalham em póstas de gasolina têm insalubridade. Aposentam um pouquinho mais cedo. Se a pessoa soubesse cuidar, né? Ela tem uma vida saudável após a aposentadoria. Tomara, né? A gente torce para que não sofram as consequências da inalação diária dos vapores de gasolina. Seria legal se todos os frentistas tivessem uma máscara especial que não fizesse mal o vapor da gasolina, né? Poluição. Olha, a gasolina emite CO2 e outros gases que também contribuem para a feita estufa, inclusive o óxido nitroso. Não é uma fonte sustentável, pois além de não ser renovável, não é reabsorvida na produção. Diferente do etanol, porque o CO2 que ele emite, talvez ele, em boa parte, né? Ele captura com o crescimento da planta. Faz parte dos combustíveis verdes e inclui também nessa parte de combustíveis verdes o biodiesel. Vamos falar um pouquinho agora sobre as fontes de energia, da produção de energia, em termos de hidrelétrica e de energia elétrica, né? Temos a hidrelétrica e a nuclear. O que a gente já sabe? A hidrelétrica surgiu já no século XIX. Ali em 1988 teve a primeira casa que teve, né? O Lorde de Armstrong, ou como é que é? Norte Humberland. Em 1882 teve a primeira usina que produzia cerca de 12,5 kilowatts, né? Ali que ela siga a letrinha K, né? 1000 e watts, né? O W ali, 12,5 kilowatts. A partir da Segunda Guerra Mundial teve a grande ampliação para a utilização na indústria, né? A produção de hidrelétricas e a nuclear. A gente já viu um pouquinho sobre isso daí. Começa lá na origem dos átomos, descoberta de partículas subatômicas, a radioatividade, né? Entre elas, fazer a menção aqui ao casal, né? Em especial, a Marie Curie. Inclusive, tem até um vídeo novo agora na Netflix com o próprio nome, radioatividade, que conta um pouco da história da Marie Curie. Segunda Guerra, descoberta da fissão nuclear, né? Descobriram e foi usada a fissão nuclear. Descoberta de um novo isótopo de urânio. Teve as bombas nucleares. Em 1960 a 70, teve a Energia Atômica para a Paz, né? Um programa aí nos Estados Unidos. E programas nucleares espalhados pelo mundo todo. O Brasil tem também algumas usinas nucleares, em especial ali no Rio de Janeiro, em Angra. Hidrelétrica versus nuclear. Olha só. O mapa aqui da nossa esquerda mostra aqui a capacidade instalada de usinas hidrelétricas. Olha a partinha mais escura aqui, ó. O Brasil aqui é um também dos que mais tem hidrelétricas. Ali também os Estados Unidos. Ali é uma boa parte da Europa. E aí, ó. Olha só a nuclear agora. É aqui no lado direito, ó. 123 usinas na América do Norte. Na América do Sul a gente tem quatro. Aqui, usinas em funcionamento e as não em funcionamento. A usinha amarela está em construção. Então, o Brasil aqui, ó. Perdão, aqui na América do Sul tem mais uma em construção. Já a Europa, olha só. Em funcionamento, 207. Rússia, 30. Em construção na Europa. Pode ver que a Europa aqui está à frente na construção e no uso de usinas nucleares. Japão também aqui. Já tem aquelas famosas, a de Fukushima, que já aconteceu acidentes. Inclusive, falando em acidente e usina nuclear, a gente nunca esquece da de Chernobyl, né? Tem até também um documentário muito interessante na Netflix. Quando vocês tiverem um tempinho, assistam. Lá vão aprender bastante coisa. Como é que funciona o processo da hidrelétrica? Tem aqui a capacitação, a captação, perdão, num reservatório. Então, fica ali a grande altitude, ganhando uma energia potencial elevada. E depois, descarrega e passa pela turbina, onde faz o movimento da turbina, gerando as engrenagens aqui. E transforma, converte essa energia mecânica da engrenagem em energia elétrica que vai para as linhas de distribuição. A nuclear, ela é baseada na fissão do urânio. A fissão do urânio consiste em que um nêutron é bombardeado no núcleo de urânio, ele quebra ao meio e forma outros dois elementos. Aqui o bário e o criptônio. Então, nessa fissão do urânio, libera mais três, proscolide em mais três núcleos de urânio e assim desencadeia uma reação, está até chamada com esse nome mesmo, reação em cadeia. E aí vai produzindo a energia. Produz muita energia térmica. E dentro do reator tem água. E essa energia térmica faz com que gere vapor de água. E o vapor de água gira essa turbina que é convertida também em energia elétrica. Aqui tem as barras que controlam a quantidade ou não de resfriamento. Aqui também tem uma bomba que resfria também a parte interna desse reator nuclear. E ali tem que ter muito cuidado. Como, por exemplo, um descuido que teve ali num teste de Chernobyl que ocasionou o derretimento ali do reator e a expansão, a vazão de toda aquela poeira radioativa, aquela fumaça radioativa que se espalhou por quase toda a Europa e os desastres ainda podem ser sentidos até hoje. Aqui tem uma partinha aqui, pessoal, mas eu não vou conseguir passar pra vocês, que é um pouquinho longo, mas é sobre realmente o funcionamento do reator lá da usina de Chernobyl. Esse é o documentário, uma trecha de documentário que fala como é que funciona, por que serve as barras de controle, a neutralização ali das partículas, a diminuição da reação em cadeia, o resfriamento do núcleo. É bacana pra vocês assistirem, pessoal. Aqui, preço da energia. Olha que bacana. Medido em megawatts por hora. Enquanto aqui uma usina hidrelétrica, pegaram como referência de Belo Monte, que é uma das maiores do Brasil, o preço em aqui, reais, 79 reais por megawatt por hora. A solar, um pouquinho mais cara. A eólica, um pouquinho ainda mais cara, 120. A usina térmica, que queima gás e a biomassa, 220. Agora a nuclear, como, por exemplo, a de Angra 3, 480 reais por megawatt hora gerado. Então, será que realmente compensa? Mas será que tem isso, porque as outras não são suficientes? Está aí uma reflexão. E se tem risco, por que investir mais em usina nuclear? Por que não em outros tipos de energia? Olha lá, a Laís falando que já foi na de Angra. Que bacana. Não sentiu medinho de estar por perto? Não dá medo, né? Ruim quando a gente pensa que um dia pode acontecer um acidente. Mas é, por exemplo, mais difícil do que outras energias, por exemplo. Lá tem uma praia que é aquecida pela água. Isso é exatamente por quê? Porque é exatamente por isso que as usinas nucleares estão perto do litoral. Porque usa bastante água para resfriar. E a água que sai da usina, do reator, volta para o mar, por exemplo, e fica aquecida. Não teve medo da água estar um pouquinho radioativa? É. Bom. Olha aqui. Vantagens da hidrelétrica. Fonte limpa, não emite CO2. Aqui está um pouquinho... Devemos refletir sobre essa não emissão de CO2, que não é bem verdade. Conforme alaga a região para formar a represa da hidrelétrica, alaga e fica submerso. Eu tenho que parar para ler. Eu tenho medo de sair com o braço extra. Em Fukushima, por exemplo, tem esses mitos lá, que foi contaminado lá. E às vezes aparece anomalia em alguns animais, principalmente animal marinho ali. Esse não emitir CO2 pela hidrelétrica é um pouco falácia, porque, na verdade, quando alaga e fica submerso alguns vegetais, muito vegetal, na verdade, e árvores, a decomposição desse material orgânico debaixo da água libera um pouco de CO2, sim. Mas é quase que irrelevante. Mas libera, sim. Baixo custo para a produção, custo baixo para o consumidor, reforça o turismo, né? Como assim, olha só aqui as nossas represas que tem por perto aqui. Tem a Light ali em Votorantim, tem a represa de Tupararanga. Então, se torna como se fosse uma praia, assim. Então, reforça o turismo da região. Controla rios propensos a enchentes, né? Mas a gente não pode nem pensar na ruptura de uma barragem hidrelétrica, né? A gente já está meio assustado até de ver imagens com ruptura de outras barragens, que é a extração de minério lá do lado de Minas Gerais. E as vantagens da nuclear? Tem abundância em urânio, não emite CO2, né? Mas se emitir alguma partícula, com certeza não é bem legal. Não depende de condições climáticas, como, por exemplo, a eólica, a solar. Podem ser instaladas próximos a centros urbanos, né? Não precisa de regiões, assim, afastadas como a hidrelétrica. No entanto, nem podemos pensar num acidente, né? As desvantagens, a hidrelétrica tem que realocar a comunidade, porque muitos, a região ribeirinha, por exemplo, os moradores ribeirinhos que ficam próximos aos rios e às vezes vai alagar para construir uma hidrelétrica, tem que se deslocar. O desmatamento, porque causa, né? Alaga e tem que, às vezes, desmatar bastante uma grande área. A produção de metano pela vegetação supermérsia, como eu disse, metano e também gás carbônico. Depende das chuvas para vazão. Então, se baixar o nível da represa, não produz uma energia relativamente que vai dar conta da demanda. Aumento dos preços quando há menos chuva, por isso a demanda fica mais alta. Consequentemente, vai aumentar o preço. Alá, o Gideon, boa. Alteração dos cursos dos rios. Prejudica a vida aquática. Aqui, já desvantagens de acidentes em relação ao nuclear, como o exemplo Chernobyl. Lixo nuclear leva muitos anos para se perder a radioatividade. Aliás, tem lixo nuclear que vai levar gerações e gerações para diminuir a metade do lixo nuclear. Então, ainda não tem o que fazer. Uma finalidade adequada para isso. Investimento inicial alto, grandes construções. Não é renovável, porque o urânio não é regenerado. Acabou o urânio da terra, acabou-se o urânio. Mas, tem muito urânio. Mas, reflexões. Será que vale a pena investir? Será que não vale? Será que vale a pena investir em outros tipos de energias sustentáveis? A reflexão. Vimos no começo desse tópico que possuímos poucas usinas nucleares e muitas hidrelétricas. Na Europa, é exatamente o contrário. Há muitas usinas nucleares e pouca produção de energia através de hidrelétrica. Por que será? O que vocês acham? O que na Europa é o contrário do Brasil em relação à construção de hidrelétrica? Lá tem pouco e tem muita nuclear. Aqui tem muita nuclear e pouca... Aqui no Brasil, pouca nuclear e muita hidrelétrica. E lá é exatamente o contrário. A Laís ali deu uma informação para a gente que a radiação realmente só vai passar daqui a um milhão de anos. Realmente. Muito tempo para a vida útil. Lá não tem muito abastecimento de água e é diferente daqui. Exato. É uma das hipóteses. Olha só. Exatamente aqui. Brasil. Abundância em rios. O relevo. A produção se torna econômica aqui para o Brasil. E na Europa. Ali, ela é antiga no estudo para a atomística. Aqui está uma palavra que falta um S aqui. É percussora de estudos em radioatividade. Estão muito à frente no estudo de radioatividade e atomística. Lá não tem muitos rios. E a Segunda Guerra Mundial favoreceu a utilização da tecnologia. Extração de madeira. É triste. Eu gosto de assistir o Globo Rural, mas todo domingo passa um pouquinho sobre as coisas bonitas que tem. As matas, as vegetações. Eu quero um dia ainda conhecer todos os biomas. Conheço um partinho do Cerrado, um partinho da nossa Mata Atlântica aqui que não é nem 1% do que já um dia já existiu. Tem muitos outros biomas, inclusive o da Amazônia e o Cerrado, que é um dos dois maiores que existem. Mas será que quando a gente tiver a oportunidade de visitar, será que vai ser igual era antigamente? Será que vai ter ainda as áreas de preservação? Todo dia a gente vê que mais de 100 campos de futebol são destruídos para a expansão agrícola. E alguns incêndios a gente sabe que é até criminoso. Madeira sustentável. Olha que legal. Essas máquinas aí que cortam, já trituram, já picam o eucalipto. Olha só. O conceito sustentável é atribuído à madeira que é estreita da natureza por meio de técnicas de reflorestamento, em especial o eucalipto. O benefício é aceitação no mercado, reconhecimento pelo respeito ao meio ambiente, respeito à legislação e prevenção de multas, conscientização sobre o desmatamento e a sustentabilidade. Então tem uma boa aceitação. inclusive muitos móveis e outras coisas que são feitas de madeira que são retiradas ilegalmente, também pode se fazer com madeiras de reflorestamento. Basta a gente ter consciência. Você não vai, por exemplo, a gente vai para a praia, às vezes a gente vê ali alguns lugares vendendo aqueles potes de eucalipto, potes de palmito ali, será que é legal a gente consumir e comprar sabendo que pode ser uma extração ilegal? E por que existe tanto isso, esse desmatamento? Porque alguma pessoa consome o que de lá vai ser retirado. Então será que as pessoas realmente não favorecem essa extração legal, essa exploração ilegal? Extração ilegal da madeira. Tem leis? Tem. Mas são seguidas a risca? Não. Todo ano a gente vê que realmente eles abrandam, deixam mais fáceis para o pessoal extrair madeira ilegal. Se a lei fosse cumprida aqui no Brasil como deveria, seria realmente um paraíso mais lindo do que ele já é. Corte fora da área de concessão florestal. Corte de qualquer árvore. Tem ainda mais aquelas árvores valiosas que demoram às vezes 100, 200, 300 anos. Imagine aquelas sequoias que existem em algum lugar do Brasil e também nos Estados Unidos lá, que é mais de 2 mil anos para ficar daquele tamanho. Corte em quantidade superior às cotas. Corte dentro de unidade de preservação e conservação de terras indígenas. E as consequências são graves. Vai perder o bioma, não vai ter mais a conservação ali nativa. Muitas espécies ali de árvores servem de abrigos para animais específicos. Então, eles vão se deslocar. Há um desequilíbrio? Com certeza. Não só na fauna e flora, mas no clima também e no ciclo da água, no ciclo hidrológico ali. Vai mudar o clima. A gente já vê hoje em dia, chove muito em um lugar, chove pouco em outro. E quando chove, às vezes vem aquela tempestade que causa muitos danos. Então, é terrível. Madeira e energia. Como utiliza a madeira a produção de energia? Queima da biomassa. A gente vira e mexe e vê caminhões, às vezes carregados com os eucaliptos, aquelas toras, ou às vezes aqueles caminhões fechados, também escrito energia para biomassa. Isso é legal. A siderurgia também é um ramo que utiliza mais ainda sobre a madeira para a produção de energia na produção do ferro. A utilização da madeira como energia pode ser feita diretamente ou pela queima de resíduos da exploração florestal. Ou seja, aqueles cavacos que ficam lá quando extrai o eucalipto. Estou dando um exemplo do eucalipto, que é o que a gente mais conhece na região aqui. Só que, ali também é outro uso. Usado como abrigo, ferramenta para aquecimento. A madeira tem sido recurso básico desde a pré-história e à medida que a população cresceu, graças à agricultura e ao aumento das cidades, o uso de madeira também cresceu. Na construção, até na construção civil, a gente acha que não usa madeira, mas usa muito, sim, muita madeira. O eucalipto para fazer escoras, a madeira de pinos para fazer as tábuas, o cambará. Então, usa-se muita madeira. E, pessoal, olha como a aula foi bacaninha. O assunto é bastante legal. A gente tem que refletir um pouquinho sobre o consumo sustentável. Se eu voltar naquela tela que eu gosto muito, gostei muito dessa tela aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Opa, não é essa tela, não. É essa aqui. A primeira aqui. Energia e sustentabilidade. Para a gente conversar um pouquinho aqui. No nosso dia a dia, a gente tem que pensar nisso também. Olha só, hoje aqui, agora aqui, eu vou até apagar a luz aqui. Entrou um pouquinho mais de claridade aqui, na sala que eu estou. Então, não tem necessidade de ficar com a luz acesa. Será que todo mundo tem essa consciência de utilizar? Pouco. Está ali, passou perto do micro-ondas, viu que o relógio está aceso. Tirar da tomada. Ah, às vezes tem alguns equipamentos no stand-by, mas está gastando energia. Ah, é abrir muitas vezes a geladeira durante o dia. Mesmo só que, tem gente que abre a geladeira só para pensar. Tipo, abre a porta da geladeira e em seguida já fecha. Sem fazer nada. Ou então, pessoas que desperdiçam água. Banho muito demorado, ela vai todo dia, quase a calçada, é lavar carro sempre, não fechar a torneira para escovar os dentes. Isso aí tudo aqui vai implicar uma hora ou outra em outros aspectos. Se você deixar de consumir exageradamente, você também vai contribuir para, você vai ter um consumo sustentável, vai contribuir para exploração em menor escala. Então, por exemplo, se a gente procurasse usar copo ao invés de copo descartável toda hora e jogar fora, se a gente usasse um copo e a gente passasse uma água e ele lavasse, se você usar menos, você vai precisar que a indústria produza também menos. Consequentemente, os meios lá, principalmente o petróleo, nesse caso aí do copo, os derivados de petróleo, vão precisar ser menos explorados. Então, tudo é uma cadeia, uma cadeia que começa pela gente. Se a gente consumir um pouco menos, a demanda para a produção vai ser um pouco menor. E consequentemente, a exploração de recursos naturais vai ser menor também. Isso aí, gente, a gente tem que estar com essa consciência. E a reciclagem, então, não preciso nem falar, né? Se a gente tivesse o hábito de reciclar sempre os materiais, então, com certeza, a produção também seria menor e a exploração de recursos naturais também seria menor. Pessoal, a aula hoje foi essa aí, foi bem bacaninha, falando um pouquinho sobre consumo, energia e sustentabilidade. Tem lá agora o formulário para vocês lá no grupo, do WhatsApp. Qualquer dúvida, manda para mim, dá tempo para vocês responderem até agora às 11 horas ainda, só cinco questõezinhas para vocês lerem e refletir. Qualquer coisa, já manda para mim já no WhatsApp lá no privado, eu já ajudo vocês a responder, tá bom? E não esquece de acompanhar as aulas do Centro de Mídias, não esquece de fazer as tarefas do Centro de Mídias, porque a gente está olhando sempre lá e é pouco para vocês conseguirem uma nota de acordo com o que vocês merecem. Certo? Um abração, galera. Até mais. Tudo ok? Pararam de responder no chat? O que houve? Tudo ok? Que beleza, funciona bem hoje. Maravilha, pessoal. Então, fiquem todos com Deus e um abração, tá? Tchau, tchau, galerinha. Qualquer dúvida, manda lá para nós. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.